Olá pessoal, começa agora o Momento Papo de Mãe. Hoje vamos falar sobre felicidade. É muito comum a gente ouvir de pais e mães que o que eles mais querem na vida é ver os filhos felizes. O que cabe a nós, pais, fazermos para que isso aconteça? E o que é exatamente a felicidade? Afinal, a vida também é feita de desafios e frustrações e não podemos nem temos como poupar nossos filhos das coisas ruins o tempo todo. Para falar sobre este conceito de felicidade e da nossa responsabilidade para educar com equilíbrio, convidamos o professor Luiz Henrique Boist. Luiz Henrique, existe receita para ser feliz? Existe, Roberta. Existe. Que bom! É, mas como toda receita tem muitos ingredientes. Então, como uma receita de bolo tem quantidade de leite, farinha, fermento, açúcar, chocolate, a receita da felicidade também tem muitos elementos. Mas quando os pais dominam essa receita, podem fazer um bolo de felicidade muito gostoso. Ao longo do programa, você vai dizer para a gente qual é essa receita. Vamos lá. A nossa mamãe convidada de hoje é a Maíra, que está grávida de sete meses da Flora. A Maíra já é mãe do Joaquim, de oito anos, e da Luísa, de três anos. Uma mãe animada, né, Maíra? Maíra, o que é ter filhos felizes para você? Para mim, a felicidade dos nossos filhos é um reflexo da nossa, assim, principalmente quando criança. Meus filhos todos são crianças, então estou nesse momento. Eu acho que a gente tendo um estado de espírito bacana, buscando o nosso equilíbrio, aquilo que nos faz bem, automaticamente eu sinto crianças tranquilas e felizes para se desenvolver. Eu imagino, né, as pessoas em casa, os pais, as mães, eles ficam muito preocupados com essa questão, como criar filhos felizes, né, Luiz Henrique? Roberto, as duas coisas são importantes. Os estudos mostram que existe um elemento genético na questão do otimismo e da felicidade, como a gente disse, que seria a boa disposição, a alegria de viver, etc. Mas a maior parte é ensinada, e ensinada através do comportamento nos três primeiros anos de vida. Portanto, é possível sim ensinar a felicidade, que é aquela receita de bolo, né, Mariana? Então é uma responsabilidade dos pais também? Imensa, é a maior responsabilidade dos pais. Mas os filhos são diferentes, né? Você sente isso em casa? Sinto. Sinto a personalidade diferente, as necessidades diferentes, cada ser humano tem um motivo para estar aqui, para se desenvolver, enfim. O meu filho mais velho, Joaquim, é especial, então durante muito tempo eu tive que descobrir, eu com o meu marido, a nossa família, o que para ele fazia bem, o que era bom. Então essa troca foi fundamental, assim, para o desenvolvimento da felicidade dele. E ele é um menino super feliz, super tranquilo. Tranquilo. Bonitinho. Olha, Luiz Henrique, e é possível ser feliz o tempo todo? Como ser feliz nos momentos mais difíceis? Como é que faz? Mariana, é uma excelente questão. Muitas vezes as pessoas confundem alegria com felicidade. Felicidade é uma coisa muito mais profunda. E alegria é uma coisa mais superficial. E as pessoas querem estar alegres todo o tempo. Isso é impossível. Mas é possível estar feliz todo o tempo se tu tens um propósito na vida. Se tu sente que a tua vida serve para algo. Quando tu tens fé. Quando tens profundidade na tua existência. Então mesmo nos momentos tristes, mesmo nas dificuldades, como a Maíra estava falando em relação a Joaquim, o nosso Mais Moços também nasceu com dificuldades, com atrofia muscular. Foi uma infância e adolescência inteira de trabalho para que ele não tivesse sequelas. Mas em nenhum momento nós estávamos infelizes. Estávamos enfrentando com perseverança, com paciência, com amor. E a Maíra deve ter sentido isso. Cada sorriso dele de volta e cada olhar com sorriso recompensa o pai imensamente. E essa responsabilidade, né Maíra, que nós temos enquanto pais, justamente de proporcionar isso para os filhos. Como você falou, a sua felicidade é importante para fazer com que os seus filhos também se sintam bem. em casa. Eu acho que o filho é um reflexo. Ele reflete aquilo que ele recebe. Principalmente na primeira infância. A sensação que eu tenho é essa, sabe? Perfeito. Então, eu acho que a grande responsabilidade talvez não seja para com os filhos, se não com a gente. E aí sim, essas crianças vão se tornar seres fortes. Isso que o Maíra levantou é importantíssimo, sabe? A criança nos três primeiros anos de vida, os estudos científicos mostram, aprende mais do que em qualquer outro período de vida. Porque imagina, ela saiu de um lugar aquático, era um ser aquático dentro da barriga da mãe, e de repente ela tem que aprender a respirar, o gosto de cada alimento, o cheiro de cada coisa, cada barulho, o toque de cada uma das pessoas ao seu redor. Tudo isso ela tem que aprender em três anos. A gente sabe que esse começo é fundamental até para o adulto que ele vai ser, né? Exatamente, para o adulto, esse é o fundamento, esse é o alicerce. Até para ser feliz. Principalmente para ser feliz. Porque a criança nesse período, ela não entende palavras. Então, nós sabemos que as crianças aprendem pelo comportamento dos pais. O que você acha que o Joaquim, assim, logo te ensinou, logo depois que ele nasceu? Olha, o Joaquim, para mim, foi um marco, assim, até de valores da vida mesmo, sabe? De você aprender a valorizar aquilo que realmente importa. Ele teve um início de vida muito difícil e é um cara muito bem resolvido. Ele enfrenta a vida e as batalhas que ele precisa. É um menino que faz todos os dias duas, três atividades de reabilitação e sempre com uma dignidade, assim, com uma presença, sabe? Com uma força de vontade. E ele sabe que depende dele aquilo. Eu acho isso um grande exemplo, assim. Olha, está muito gostosa a nossa conversa. Vai continuar daqui a pouquinho. Hoje em dia, a gente ouve muito falar também sobre depressão na adolescência. E será que quando ainda são pequenos, é possível até evitar que isso aconteça no futuro? O Luiz Henrique vai responder daqui a pouquinho. O momento do Papo de Mãe está de volta e agora o Luiz Henrique vai responder a pergunta do bloco anterior. O que fazer na infância para evitar o risco de depressão na adolescência, né, Luiz Henrique? A gente tem visto muitos jovens, não só com depressão, mas com ansiedade, com estresse, né? Tem como evitar isso? Tem. Tem bastante como diminuir o índice dentro da população. Primeiro o seguinte. O primeiro ano de vida, as necessidades da criança são idênticas às suas necessidades físicas. Se ela tem fome, ela precisa alimentação. Se ela está desconfortável com a temperatura, ela precisa ser abrigada ou aliviada. Se ela não consegue dormir, ela precisa de aconchego. E assim vai. Cada dor da criança, dorzinha de barriga, etc., banho, precisa ser cuidado. São quatro comportamentos básicos que dão à criança sentimento de segurança no mundo. O olhar amoroso dos pais, quanto menor a criança, mais ela precisa de olho no olho, com carinho. Muitas vezes os pais descuidam disso e falam com os filhos pequenos sem olhar para os filhos. Continua lavando a louça, mas não olha para a criança que veio falar com a mãe ou com o pai. Segundo, toque amoroso. A criança precisa ser tocada, cafuné, cosquinha, massagem, regularmente e constantemente, diariamente. Terceiro, atenção concentrada. A criança até os três anos de idade, na verdade até os seis anos de idade, precisa sentir que cada um dos pais tem ela como uma coisa mais importante na face da Terra. E isso significa o que a gente chama de 20 minutos no chão com a criança, brincando junto com a criança, se divertindo com ela por 20 minutos inteiros. E quarto lugar, disciplina, limites. A criança que não tem limites e que não tem disciplina não se sente amada. Muitas vezes os pais têm medo de dar disciplina com medo de perder o amor dos filhos. Fantástico. E as pesquisas mostram que não é assim. Isso é muito importante. Até queria saber da Maíra. Quer dizer, ter um filho feliz não quer dizer deixar ele fazer tudo o que ele quer, não é, Maíra? De jeito nenhum. Jamais. Minha filha quebraria a casa, não é possível. Mas essa questão de limite eu acho fundamental. E os pais que impõem limites, é uma demonstração de amor, do pai que está presente, do pai que se importa. Dá trabalho, mas faz parte da criação dos filhos. Agora, Roberta, o limite tem que ser uma função da criança, uma função educacional e não para aliviar os pais. Porque tem pai que coloca limite para não se incomodar nos filhos. E não é essa a ideia. A ideia é o filho saber que ele tem uma responsabilidade dentro de um círculo social que é a família. Luiz Henrique, eu sei que esse é um assunto que a gente poderia ficar falando horas. É verdade. Tem como a gente fazer uma lista dos principais ingredientes? Eu diria os principais são esses quatro. Uma das coisas que muitas vezes dificultam os pais com crianças, especialmente de dois anos e três anos, os dois anos de idade são chamados à adolescência na primeira infância. Porque é a época que a criança aprende a dizer não. É a época das birras, né? Exato. Que tal, Luiz? Claro, porque ela começa a identificar que ela é um ser independente dos outros. Então, dizer não é a coisa que mais mostra a tua independência. Para essa idade, uma das coisas que os pais podem fazer, que é geralmente tiro e queda, mostra um relógio analógico para a criança e diz, ó, quando esse ponteirinho grande de minutos chegar aqui, é hora do banho. Daí tu vem avisar a mamãe, tá? Senão a mamãe vai esquecer. A criança fica brincando e fica olhando o ponteiro passar. Porque ao contrário do adulto, a criança não consegue passar de uma atividade para outra imediatamente. Nós estamos aqui no programa, mas eu estou pensando o que eu tenho que fazer quando sair daqui, o que eu vou ter que fazer amanhã. Nós temos esses flashbacks, a criança não. E, Maíra, você falou muito de dar o exemplo, né? Mas você, com relação a poupar seus filhos das frustrações, do problema, como você lida com isso? Você demonstra que você não está feliz, que alguma coisa não deu certo? Ou você não fala isso para os seus filhos? Roberta, honestamente, eu não poupo muito, não. Porque eu nem sei fazer isso, eu acho, sabe? Se meus filhos me perguntam, você hoje não está bem e eu não estiver, eles vão saber a verdade. Mesmo porque a vida é assim. Ela tem momentos de frustração, tem momentos mais difíceis, mais fáceis. E na vida deles também é assim, né? Diferente nas proporções para uma criança, mas é assim. E eu acho que eles têm que aprender a lidar com a frustração. Maíra, olha, se tu já não fosse ter três, eu ia perguntar se tu não queres me adotar. É uma mãe excepcional, excelente. Tem mães, pais que mentem para os filhos, achando que com isso estão protegendo. Mãe, por que está chorando? Ah, entrou um cisco. Mas ele escutou a briga do pai e da mãe no quarto, sabe que não foi isso. Então, parece que é uma coisa oculta, que ele não tem o direito de saber. Mas se a mãe diz, ah, o papai e a mamãe brigaram, eu estou muito triste, mas depois a gente faz as fases, as pazes. Nós não brigamos de vez em quando e depois fazemos as pazes. E como enfrentar e como superar os problemas também, né? Exato. As crianças vão aprender, como a Maíra falou, vão ficar mais fortes, né? Perfeito. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. É uma pena, né? Como a Mariana falou, a gente podia ficar aqui horas falando sobre esse assunto tão gostoso. Luiz Henrique, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela participação aqui no momento do Papo de Mãe. Obrigado. Maíra, muito obrigada e boa hora, como dizem, né? Obrigada. Quem que vem por aí? A Flora? A Flora. A Flora. E obrigada a você que sempre nos acompanha. Hoje nós falamos sobre como criar crianças felizes. Até a próxima. Tchau, até. Sejam felizes. O olhar amoroso dos pais, olhos nos olhos, constantes, toque carinhoso, atenção concentrada, estar com o filho, disciplina e limites, que são uma das grandes maneiras de mostrar o nosso amor e proteção por eles. E aí E aí E aí E aí E aí